Tá pedindo toma, sucesso do swing do T-10, porradão Sucesso! … Bora que essa bota ela fica na viagem Tanque nã batendo ela fica tranquilo Ela tá querendo e eu gostei de sacanagem Ela tá fingindo Toma, 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 Seu corpo vai se balançar sozinho Sozinho, sozinho, sozinho Uma que eu só boto que ela fica na viagem Me tão botando que ela fica tranquilona Ela tá querendo e eu canso de sacanagem Ela tá pedindo porra Uma que eu só boto que ela fica na viagem Eu que tô batendo que ela fica campeona Ela não quer que eu baixe da sacanagem Ela que pediu Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eu não nego pra chocar nenhuma Eu não nego pra chocar nenhuma Esse som é mais pequeno e pra grandona Esse som é mais pequeno e pra grandona Esse som é mais pequeno e pra grandona Tá querendo toma Toma, toma, vai, toma, toma Tá querendo toma Tá querendo toma Esculacha, esculacha Vai, 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 vai Tá querendo toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Batalhão do Numa Toma, 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 toma Toma, 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 toma Batalhão do Numa Toma, toma, segurando, segurando Toma, toma Esse sorrinho vai sair da cabeça Toma, amor Bom